Música 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 Como é que é jogadores, tudo bem? Eu sou o Bernard Games e cá estamos nós para mais um Vídeo de Survival Games Com o Barth Nevers, outra vez Olá! Só que ia escolher o kit muito rapidamente Vou de Archer e depois bora ir para a tua esquerda Não era para trás de ti? Não, porque eu agora digo que é para Ok, achei que eu não tinha aves Ok, apanhei um machado de pedra Eu só apanhei armadura, uma cana de pesca Também apanhei um machado de madeira Epa, estou deixando de breaks Para onde? Estás-me a seguir não estás? Estou Eu gostei de ter subido esta torre Ah, caga Estamos olhando, não tem nenhuma, dá-me aí E é a espada de pedra Cabrão Toma o meu machado de pedra Toma o meu machado de pedra Então bora, bora ali aquela torre Bora Bora Já subiu gente dela Eu sei, por isso mesmo, nós como estamos debaixo temos vantagem Bora, 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 bora Ora, está aqui um, sem nada, sem nada Já vai morrer, já vai morrer Vai, acaba com ele Vai, acaba com ele Meu, que lag Fogo Eu colaborei Ah, obrigado Por que eu estou com tanto lag? É que eu estou aqui a 60 fps e depois de vez em quando dá-me um break mesmo Eu estou a subir até cá acima Dá-me um lag spike Oh meu Deus, é tão estúpido para subir Olha, espada de pedra Esta torre é-me um boi grande Também já tem espada de pedra Também já tinha Eu tenho de ter passado tipo por baús porque ignorei Olha Houve aqui uma parte que subiu umas escadas tipo de lixo E subiu mais outras Vai haver tipo uma parte que vai ter tipo umas escadas de lixo Que coisa Ai a bota, ai caraças, capacete de coisa, botas de iron Tenho um capacete para ti Também tenho capacete, é de que é o teu Malha Também tenho já Subiu, tu agora tipo Ya Já estás aí em cima Eu estou cá em baixo Vamos ver que isto agora cai em cima e depois começa a dividir Não já, já fui a uma parte onde se dividiu porque eu Fui por tipo umas escadas de lixo Calma aí, então Calma aí que eu acho que nós fizemos o percurso errado Obrigado Ah não, ok Segue-me Follow-me Eu estou seguindo Ah não, tu dizes que já Já, já fui Já foste por aqui? Já Tem aqui uma mesa de encantamento, não tem? Ai eu tenho um botas de encantamento, ai fixo Isto tem aqui uma mesa de encantamento, não é? Vou encantar a espada Calma aí que eu também vou só aqui Ok, não fiquei com nível 1 Precisa de botas? Não tenho Dairon Ok, isto tem aqui, Crest não tem problema Ai merda E estou a ver um nick Não consigo subir-me, eu estou... Pronto Cuidado, cuidado Eu vou só descer um bocadinho Não apresenta também de nível 1 Yeah, afiado Olha, estava aqui um... Deu um afiado Estava um chest atrás das escadas Não é que tu veste o nick? É que tu já vi há bocado mas desapareceu Tenho afiado, onde é que estás? Subiu um bocadinho só para ir ali a uma Crescent Table Estava mais lá em cima Tenho afiado 1 Sharpness, ok Não pera... Ah está aqui Crescent Table Está aqui, está aqui, está aqui Vou fazer pão para nós que eu tenho Bue... Eu tenho é peixe Bue de peixe Esta eu estou a renovar muito a pena subir Porque demoras muito tempo e não tens muito chest Um para cá se tem, Bues Tenho Bue comida Também eu tenho 8 de peixe cozida e 2 de coiso Bora Espera, deixa-me só organizar aqui umas cenas Olha, olha, rápido que a Blitz vai em 1 minuto Vamos logo ao Meio Está-se bem, está-se bem Só que eliminar umas quantas espadas Ok, bora, bora, bora Caga nisto E eu agora atirava o meu equipo Meites e isto tudo E morria Se tivesse água era capaz Oh, também eu Apesar de ser fácil eu bater umas escadas pelo caminho Eu tentava a minha sorte Ai merda E me partindo todo agora Por que é que me partiste? Porque tu precisas de mim Ai ai E outra vez Espera aí, mas onde é que tu estás? Eu já desci tudo Eu trouxe sim Ah ok Bora Olha, está de um gajo com um capacete de irando Estão dois, estão dois, estão dois Esquece, chega Não, nós... Ah não espera, eles não estão em time Anda, anda, anda Anda, anda, anda Eles dois vamos buscar o que dele Ai Ok Bem Uh Ok E apaguei muita cheta também Ai é a minha vida Eu sei, eu vi que estava só com um... Oh e cá Dois capacetes de irando Estão onde? E duas botas de irando Dá-me Vou largar um agora Dá-me um pelo menos Toma As botas de irando estão ali Não é Ok Ok Ah Não As setas é preciso das setas O canante pesca não Isto também não Isto preciso E agora as botas Oi eu dei de metes Ai a porra meu Ainda por cima estou a soro Espera Estamos só eu e tu Ai 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 Deixa-me recuperar ao menos Isso bem Ou vais me ganhar Calma Ok caga, vamos fightar Bora Não Não Yeah Yeah No Fuck yeah Ganhei Quebrão Estão pronto pessoal Espero que tenham gostado Claro que gostaram Eu ganhei pá Calma Ainda não ganhei nenhum Desde que comecei a gravar survival games Calma És mau Ganhei o meu segundo survival games nesta conta Estão pronto pessoal Calma ai Assim e Ok Pessoal espero que tenham gostado E não se esqueçam então de visitar aqui o canal do Bart Neves Até a próxima Tchau Tchau Que tal Não consigo entender com esta câmera Ok pessoal Ok pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de deixar um like Se gostaram mesmo muito Deixem um favorito Comentem sobre o que acharam do vídeo O que gostariam que eu fizesse de futuro Podem também clicar numa destas janelas Que vos irá redirecionar para outro vídeo meu Subscrevam para não perderem mais vídeo nenhum meu Sigam-me nas redes sociais E até a próxima Tchau 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 Tchau